Nós fomos conhecer o capitão da Polícia Militar que dançou em uma live e agora está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Depois de exibir muito talento nos passos, o policial não para de ganhar a admiração dos internautas. Esse é o Vander Duarte, capitão da Polícia Militar de Arasatuba. Olha só os passinhos que ele deu nessa live solidária, feita com a banda regimental da PM para arrecadar alimentos para entidades assistenciais. No fim da apresentação, o capitão deu um show dançando black music e bombou na internet. Faça a sua doação, estou aqui dançando para você, as crianças precisam dessa sua doação, vamos lá. Nos flashbacks que ele vai com a família, ele sempre dança, o pessoal sempre falou que ele era um pé de valsa, mas eu particularmente nunca tinha visto, foi muito legal. A ficha do capitão ainda não caiu depois de tanto sucesso. Ele até criou uma conta no Instagram para responder aos comentários do público. Eu estou ainda assim tentando entender o que está acontecendo.